Ontem o Rafinha Bastos publicou um vídeo falando sobre as manifestações neonazistas nos Estados Unidos, mas principalmente falando sobre liberdade de expressão, como devemos estar dispostos a aceitar a liberdade do outro de expressar as ideias mais idiotas e estúpidas. Só que essa defesa do Rafinha Bastos, essa defesa da liberdade de expressão, é uma defesa desinformada. Porque mesmo nos Estados Unidos, mesmo o país onde há a maior liberdade de expressão do mundo, onde realmente eles valorizam isso, também há limites. Você não pode falar qualquer coisa. Você não pode incitar a violência que causa um perigo imediato à sociedade. Você não pode veicular obscenidades. Você não pode insultar os outros. Você não pode veicular informações claramente falsas. Ou não poderia, pelo menos. O Rafinha Bastos defende a liberdade de expressão como se fosse algo dado, como se fosse algo auto-evidente, como se não pudesse ser questionado. Quando na verdade ele é questionado e muito. Milhões de páginas foram escritas sobre isso, tanto nos Estados Unidos quanto ao redor do mundo. Vários processos judiciais já ocorreram por causa disso. O livro do Henry Miller, Trópico de Câncer, foi proibido de ser publicado nos Estados Unidos durante quase 15 anos por causa disso. Ele era considerado um livro obsceno e ele só foi liberado após um processo no qual reconheceram o valor literário da obra do Henry Miller. Ele já era publicado na Europa, já era publicado em vários países, e nos Estados Unidos ele era proibido por causa disso. Durante os anos de Guerra Fria, os comunistas eram proibidos de se manifestar publicamente defendendo o comunismo. Ou seja, a questão da liberdade de expressão é controversa e ela é questionável. Você não deve poder expressar tudo porque algumas ideias realmente são perigosas. A gente tem que pensar que as ideias têm poder e elas têm um poder tanto criativo, tanto de fazer o bem, tanto de promover o bem coletivo, quanto de criar o mal. Há muitos países no qual é proibido manifestações de ódio contra etnias, contra raças, contra nacionalidades. Há países no qual é proibido simplesmente mostrar a suástica, sabe? E há países no qual é proibido negar o holocausto. Eu não estou falando do Brasil, não estou falando da América Latina, estou falando da Alemanha. Eu estou falando de países europeus, como a França, como a Itália. O meu vídeo que eu fiz sobre nazismo aqui ontem, ele foi bloqueado na Alemanha, porque ele aparece a suástica no vídeo. Estamos falando de um país que foi arrasado por uma guerra movida por um partido extremista. Quem mais do que eles entendem o poder destrutivo que as ideias, que as ideologias extremistas, que as ideologias racistas, que as ideologias daninhas podem causar à sociedade? Ainda hoje é um grande tabu na Alemanha, é um grande problema na Alemanha abordar o tema do nazismo. Então eu não acho que a gente tem que se conivente com certas ideias, com certas expressões, porque o dano social pode ser tremendo. Os Estados Unidos é conivente com o discurso fascista, é conivente com o discurso da Ku Klux Klan ou dos neonazistas, porque eles têm um longo histórico de fascismo entranhado na cultura deles. Eles perseguiram líderes dos direitos civis. O FBI investigava esses líderes, alguns deles tiveram que se auto-exilar por causa de perseguição estatal. E quando a gente fala de liberdade, que na verdade eu nem acredito que exista, eu acho que nós somos coagidos por várias forças distintas que a gente não compreende muitas vezes. Também temos que entender que nós não estamos sozinhos nesse mundo, nós vivemos em sociedade. Então quando nós estamos em sociedade, a nossa liberdade depende muito da liberdade do próximo, dos direitos do próximo. Idealmente nós seríamos conscientes disso e teríamos respeito pelo próximo, mas na realidade a gente vê que há um atrito social. Então as pessoas querem expressar suas ideias, que são extremamente ofensivas muitas vezes, sem respeitar o próximo, sem considerar as emoções, sem considerar os pensamentos do outro. Isso não quer dizer que a gente tenha que nos preocupar o tempo todo sobre aquilo que falamos, se vai ser ofensivo ou não, mas realmente, legalmente, pela lei dos países, existem limites sim para direito de expressão. Alguns países são muito mais segurosos do que outros, como a Inglaterra, como a Alemanha, como eu mencionei, ou como a França, ou como vários países europeus, que, no geral, os cidadãos são muito mais clarecidos do que os cidadãos americanos, são pessoas muito mais cultas e que realmente compreendem o impacto que uma guerra mundial pode ter em seus países. Os Estados Unidos nunca foram invadidos por nazistas, os Estados Unidos nunca foram invadidos por outras nações, sempre foram um país insular e mais ou menos autônomo. Não sei se vocês têm a noção de quão perigoso pode ser dar livre circulação às ideias extremadas, como estamos vendo. O Brasil não é uma exceção ao proibir discursos de ódio, não é uma exceção. Na verdade, essa é a norma ao redor do mundo. A exceção é a liberdade e respeito dos Estados Unidos que permite com que neonazistas, com que racistas se manifestem publicamente incitando o ódio e que levou a esse caso que a gente viu agora, de alguém pegar um carro e dirigir sobre uma massa de manifestantes e matar alguém. Então esse tipo de discurso aí não deve ser permitido, não deve ser aceito e não devemos concordar com isso. Quando o Rafinha Bastos diz que os dois lados estão errados, um errado por manifestar ideias de ódio e outro por tentar evitar que eles façam isso, ele está reproduzindo o discurso do Trump agora. Ontem mesmo ele fez um pronunciamento, fez uma coletiva de imprensa falando isso, e ele está sendo massacrado agora porque você não deve ser conivente com o nazismo. Não deve ser conivente. Não tem justificativa pra isso, gente. Não existe justificativa pra isso. Agora, como escritores, nós também temos nossos limites. E os nossos limites são internos, são pessoais, são da nossa própria consciência e também são os limites sociais. Se você escrever um livro sobre pedofilia, uma apologia à pedofilia, que não é o caso do Nabokov quando escreveu o Lurita, é um livro, em grande parte, criticando aquilo ali, então se você escreve um livro de apologia à pedofilia, você não vai ser publicado, e se for publicado, você vai ter sérios problemas. Existem limites. Existem limites reais que não devem ser ultrapassados. Eu acho que não devem ser ultrapassados mesmo. Eu quero saber de vocês o que vocês acham sobre isso, se há algum limite pra liberdade de expressão, se a liberdade de expressão deve ser restringida, ou se não, se deve ser irrestrita, que a gente possa dizer qualquer coisa, mesmo ofendendo grupos imensos, mesmo incitando ódio, mesmo incitando um perigo social, às vezes. Deixe no comentário aqui embaixo, deixe o joinha e se gostou desse vídeo. Assine o canal, se você não é, a gente se vê por aí. Um abraço e até mais. Tchau.